E vamos ir contra os fatos dessa distanciação Você tá passando o perigo, corre um grande risco de separação Sei que somos amigos, quem confundiu isso foi meu coração Eu quero mais um beijo, só quero mais um beijo Eu quero mais um beijo, é só mais um Eu quero mais um beijo, só quero mais um beijo Eu quero mais um beijo, é só mais um E vamos ir contra os fatos dessa distanciação Você tá passando perigo, corre um grande risco de separação Sei que somos amigos, quem confundiu isso foi meu coração Eu quero mais um beijo, só quero mais um beijo Eu quero mais um beijo, é só mais um Eu quero mais um beijo, só quero mais um beijo Eu quero mais um beijo, é só mais um Eu quero mais um beijo, só quero mais um beijo Eu quero mais um beijo, é só mais um Eu quero mais um beijo, só quero mais um beijo Eu quero mais um beijo, é só mais um Tamo junto, hein? Estou no papai